Olá pessoal, Ellie aqui e hoje a dica é bem rapidinha Como você diz até onde eu sei em inglês? As far as I know As far as I know Então, por exemplo, você pode dizer As far as I know, nothing happened Até onde eu sei, nada aconteceu Or As far as I know, they're still there Até onde eu sei, eles ainda estão lá Does Bradley have any children? Not as far as I know O Bradley tem filhos? Não que eu saiba Então, para falar assim, tipo, a não que eu saiba Not as far as I know Not as far as I know As far as I know She's an honest woman Até onde eu sei, ela é uma mulher honesta Ou então, she's an honest woman As far as I know Bom, essa é a dica de hoje Espero que você tenha gostado, então deixa a sua curtida Bye! See you next class!